Salmo 68. Este é um hino que comove profundamente a alma. Os primeiros versículos foram frequentemente a canção de batalha dos Covenanters. Movimento presbiteriano escocês e dos Ironsaides, como eram conhecidos soldados que serviram sob o comando de Oliver Crowell. E todo o Salmo retrata adequadamente o caminho do Senhor entre seus santos e sua ascensão à glória. O Salmo é, ao mesmo tempo, insuperavelmente excelente e difícil, sob escuridade e algumas estrofas inteiramente impenetrável. Bem faz o crítico alemão ao falar dele como um titã dificílimo de dominar. Charles Haddon Spurgeon. Considerado, por muitos críticos, a efusão mais elevada da inspiração lírica de Davi, William Binion. Ao julgar pela antiguidade de sua linguagem, a descrição concisa, a expressão minuciosamente revigorada, poderosa, ocasional e despojadamente irônica de sua poesia. Consideramos este poema como um dos monumentos mais antigos da poesia hebraica. Boetcher. Versículo 1 A arca seria um líder medíocre se o Senhor não estivesse presente com o símbolo. Antes de nos movermos, deveríamos sempre desejar ver o Senhor à frente nos guiando pelo caminho. Dispersaram-se os seus inimigos. Nosso capitão glorioso da vanguarda abre o caminho prontamente. Contudo, muitos podem tentar obstruir este caminho. Porém, basta ele se levantar e eles fogem. Ele derrotou os seus inimigos com facilidade nos dias de outrora e assim o fará por todas as eras vindouras. O pecado, a morte e o inferno conhecem o terror do seu braço. Suas formações se desfazem assim que se aproxima, assim que ele se aproxima. Nossos inimigos são os inimigos do Senhor e nisto está a certeza de nossa vitória. Fugirão de diante dele os que o odeiam ao meio da corrigida revista e fiel. Odiar o Deus infinitamente bom e infame e a pior punição possível não é severa demais. Ele vem, ele vê, ele conquista. Vene, vim, vim sim. Com adequada a oração com esta para a instauração de avivamento. Como evoca o verdadeiro modo de conduzir alguém, o Senhor vai à frente. Seu povo segue, os inimigos fogem. Charles Aldo e Spurgeon. Não era tarefa fácil resgatar almas sob o domínio de Satanás ao abater o cárcere das trevas. O inimigo avança rapidamente, coberto de sua armadura, mais feroz. Selvagem em sua ira mais intensa, astuto em seus ofícios mais mortais. Paixões malignas abrazavam o peito do adversário. Mas ainda assim a arca avançava. A cruz concedeu auxílio, não dano. A sepultura não pode, não pôde deter. A morte não pôde derrotar. Os portões do inferno escancararam-se. E agora, da glória ao trono, ele encoraja os seus humildes seguidores em sua marcha no deserto. Suas armadilhas, seus conflitos e seus medos são muitos. Assim como na antiguidade a arca foi vitória. Jesus é vitória agora. Em Rilau, em Cristo é tudo o evangelho do Antigo Testamento. Eu tenho que ler isso de novo, não é possível. Mas assim, mas assim a arca avança. A cruz concedeu auxílio, não dano. A sepultura não pôde deter. A morte não pôde derrotar. Os portões do inferno escancararam-se. E agora, da glória do trono, ele encoraja os seus humildes seguidores em sua marcha no deserto. Suas armadilhas, seus conflitos e seu medo são muitos. Assim como na antiguidade a arca foi vitória. Jesus é vitória agora. Em Rilau, em Cristo é tudo o evangelho do Antigo Testamento. Versículo 1 a 3. As palavras do texto contém uma oração relacionada com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como membros da igreja cristã, nós professamos continuamente nossa fé na segunda vinda de Cristo. E pode ser que algumas vezes meditemos em sua gloriosa aparição. Mas teremos nós, como Davi, adotado esta segunda vinda como um dos assuntos de nossas abordagens ao trono da graça? Nossa fé em algum momento nos capacitou a tomar as palavras do texto e proferir. Levante-se, Deus, e seja dissipados os teus inimigos. Fugirão de diante deles os que o odeiam. Ao meio da corrigida revista EFIEL, jamais a honra de Cristo estará. Nem seu povo feliz, nem o justo se alegrará e jubilará abundantemente. Até que Deus se levante e seus inimigos sejam dissipados. Alexander M. Kau em sermões simples sobre assuntos práticos e proféticos. Versículo 2. O ceticismo filosófico é franzino e tão poluidor quanto a fumaça. Que o Senhor liberte a sua igreja do odor fétido desta visão de mundo. Charles Aldo Spurgeon O fim deles foi tão devastador quanto a fumaça, disse um mestre idoso. O que significa isto? Oh, mestre! Perguntou o jovem discípulo. Eu estava pensando no fim do injusto, respondeu o ancião. E em, como eu, muito frequentemente, como salmista, os invejei quando vivia em prosperidade. Suas vidas aparentavam ser reluzentes e brilhantes, que concluí serem semelhantes ao flamejar de uma jubilosa fogueira em uma noite de inverno. Mas, ao contemplá-los, vi que eles repentinamente desapareceram, como a chama que se apega e se transforma em fumaça escura e penetrante. E, assim, deixei de invejá-los. Discípulo meu, não confie somente naquilo que aparenta ser reluzente. Mas preste atenção no fim destas coisas, para que você não seja enganado. Hubert Bauer Em Parábolas e Similitudes da Vida Cristã Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus parecem os iníquos. A cera é naturalmente rígida, mas coloque-a próxima ao fogo. Como se torna macia? Homens perversos são soberbos até que entrem em contato com o Senhor e então desfalecem de medo. Roma, com as velas em seus altares, se dissolverá e com igual certeza desaparecerá a infidelidade. Charles R. Spurgeon Versículo 4 Cantai a Deus, somodeai o seu nome. Não cante por ostentação, mas por devoção. Não para ser ouvido por homens, mas pelo próprio Senhor. Resultai diante dele. Devemos evitar o tédio em nossa adoração. Nossas canções deveriam ser substanciosas em solenidade. Sem o peso da tristeza. Sem o peso, o peso da tristeza. Os anjos estão mais próximos do trono do que nós. Contudo, a sua veneração mais profunda é consoante com a felicidade mais pura. Charles R. Spurgeon Versículo 6 Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Até mesmo diante do trono de misericórdia, onde Deus é revelado. Alguns homens persistem em rebelião. E não há surpresa ao vermos tais homens sem paz. Consolo e alegria, mesmo onde todos estes são abundantes. Sobre as ordenanças sagradas que mais satisfazem a alma. Esses imbecis bradam. Que cansaço são! E do ministério que mais sustém a alma, eles reclamam dizendo ser a estupidez da pregação. Quando um homem tem um coração rebelde, ele tem necessidade de qualificar tudo ao seu redor. Como terra estéreo. Charles R. Spurgeon Versículo 8 Tremeu a terra. Também os céus gotejavam a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, o Deus de Israel. Esta passagem é tão sublime que seria difícil encontrar algo semelhante. Que o coração do leitor adore o Deus diante de quem a terra e o céu. E inconscientes agem como se reconhecessem seu Criador e fossem movidos com tremor de reverência. Charles R. Spurgeon Versículo 10 Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Dentro do círculo protegido, havia abundância para todos. Todos eram pobres em si mesmos. Contudo, não havia mendigos em todo o acampamento. Pois todo o grupo deveria ter alimento celestial. Nós também ainda habitamos dentro do círculo de proteção do Altíssimo e encontrarmos a bondade do nosso dispor. Ainda que pobres e necessitados por natureza, somos enriquecidos pela graça. As provisões divinas no decreto, a aliança, a propiciação, a providência e a obra do Espírito colocaram nossa disposição à plenitude de bênçãos do Senhor. Charles R. Spurgeon Versículo 11 O Senhor deu a palavra, grande a falange das mensageiras das boas novas. As dez mil serventes de Israel, como boas criadas do Senhor, acordavam os que dormiam, chamavam os andarilhos e mandavam os homens valentes apressarem-se para a luta. Oh, que haja o mesmo zelo na igreja de hoje, para que, quando o Evangelho for anunciado, tanto homem quanto mulheres possam, com entusiasmo, difundir as boas novas de grande alegria. Charles R. Spurgeon Você descobrirá, quando os inimigos da igreja forem destruídos, que Deus fez muitos de seus pregadores para ensinarem seus louvores. A palavra que lemos como falange é, no hebraico, exército. Grande é o exército de mensageiros. Um exército de pregadores é uma questão relevante? Não. Relevante é ter sete ou oito pregadores em um grande exército. Mas ter todo um grande exército de pregadores, isso é glorioso. Agora, meus irmãos, já é bom ter um exército que prega. Mas se esse exército prega com coração e alma, O louvor a Deus será ainda mais bendito. William Bridgen Em A Escolta do Verdadeiro Soldado Versículo 13 Não seria nem benefício nem possível dar ao leitor todas as conjecturas com que homens doutos ilustraram Outurvaram essa passagem. Charles R. Spurgeon Porque repousais entre as cercas dos apriscos É uma passagem dura Uma nós para o douto abrir Se soubéssemos tudo o que se sabia Quando este antigo hino foi escrito A alusão, sem dúvida, nos atingiria Como sendo belamente adequada Mas como não sabemos Deixaremos que permaneça entre os enigmas sem solução Não há fim para as conjecturas Mas o sentido parece ser da condição mais vil O Senhor ergueria o seu povo Ainda que vocês tivessem sido tratados pelos egípcios Com uma companhia de pastores desprezíveis E como tal Tenham sido considerados abomináveis por eles Gênesis 46, versículo 34 William Green Em uma nova tradução dos salmos Com notas etc Uma repreensão incisiva Ficarão vocês entregues ao sossego Em uma pacata vida pastoral Com uma pomba com plumagem imaculada Em seu pacífico ninho Enquanto seus irmãos estão no alvoroço E na poeira do embate Thomas J. Conant Por que repousar entre as cercas dos apriscos As asas da pomba são cobertas de prata Cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro A senhorita Watley Em sua obra Vida maltrapilha no Egito Descrevendo algumas das paisagens vistas Por sob os telhados planos da casa no caro Entre outros objetos interessantes afirma Os telhados estão, geralmente Repletos de lixo E não fosse asna A vendedora de gelar Tomar um ramo de palmeira E fazer uma limpeza esporádica Seu telhado certamente cederia Sob o acúmulo de detritos Uma coisa que nunca apareceu Se esclarecer Eram os montes de jarros quebrados Cacos e vasos Que nestas casas e em casas similares São empilhados em algum canto E há uma curiosa observação em relação a isto Um pouco antes do pôr do sol Uma série de pombos Repentinamente surge por detrás dos jarros E outros entulhos Onde haviam dormido Dormido durante o calor do dia Ubicado à procura de alimento Eles se lançam para o alto E planam pelo ar em grandes círculos Suas asas amplamente abertas Recebem o reluzente brilho Dos inclinados raios de sol Os faz realmente assemelhar-se A ouro amarelado reluzente Então Conforme fazem a volta E são vistos contra a luz Eles aparentam ter sido Transformados em prata fundida Sendo que em sua maioria São puramente brancos Ou de cores muito claras Isto pode parecer extravagante Mas o efeito da luz Nestas regiões É difícil de ser descrito Àqueles que não viram Em entardecer após Entardecer assistíamos Ao voo circular dos pombos E sempre observávamos A mesma imagem Era lindo ver esses pássaros Levantando o voo Limpos e imaculados Com os pombos Como os pombos sempre O fazem Da poeira e sujeira Em que estiveram escondidos E planar no alto Até quase sumir de vista Entre as brilhantes nuvens Do pôr do sol Assim é o cristão Que deixa para trás As corrupções do mundo E passa a ser brilhante Por a ação do sol da justiça Que brilha sob sua alma Eleva-se mais e mais alto Mais e mais próximo da luz Até que saia da visão Daqueles que ficam para trás Ele passa Para o esplendor do alto Resplendor desconhecido Senhorita Watley Em vida maltrapilha no Egito Versículo 14 Quando o Todo-Poderoso Ali dispersa os reis Cai neve sobre o Monte Zalmão Um viajante informou O escritor Que em um dia difícil E tempestuoso Ele viu a lateral Do que supunha ser O Monte Zalmão Repentinamente varrido Por uma rajada de vento De modo que a neve Era lançada De lá para cá Nos ares Como as penugens Dos cardos Ou o borrifo do mar Assim o Onipotente Dispersa Todos os potentados Que afrontam Israel Qualquer que seja O significado preciso A intenção era Retratar a glória E a completude Do triunfo divino Sobre os maiores inimigos Nisto Alegre-se Todos os cristãos Versículo 16 O monte Que Deus escolheu Para sua habitação El Orim Faz de Sião Sua habitação Sim Jeová Ali reside O Senhor Habitará nele Para sempre Espiritualmente O Senhor Habita Eternamente em Sião Sua igreja escolhida E era a glória De Sião Ser a representação Disso Charles R. Spurgeon Versículo 17 No meio deles Está o Senhor O Sinai Tornou-se Em um santuário A presença de Deus É a força da igreja Todo poder É nosso Quando Deus É nosso Vinte mil carruagens Carregarão O evangelho Até os confins Da terra E miríades De entidades Trabalharão Trabalharão Para o seu sucesso Charles R. Spurgeon Por outro lado Horrível coisa É cair nas mãos Do Deus vivo O Deus Que tem todas Essas carruagens E cavaleiros Ao seu comando Para executar Sua Vontade E vingança Contra aqueles Que o negligenciam Odeiam E a ele Se opõem John Edward Em Militia Coelestis Ou o Exército Celestial Versículo 18 Subiste Às alturas A arca Foi conduzida Ao topo Do oceão O antítipo Da arca O Senhor Jesus Acendeu aos céus Com marcas Indicadoras Do triunfo Levaste cativo O cativeiro Como grandes Conquistadores Na antiguidade Levaram nações Inteiras Ao cativeiro Da mesma forma Jesus conduz Do território De seu inimigo Um vasto grupo Como troféus De sua poderosa graça O Senhor Jesus Destrói Os seus inimigos Com suas próprias armas Ele condena a morte A morte Sepulta o túmulo E leva cativo O cativeiro Charles R. Spur Subiste Às alturas Etc Houve uma concretização Gloriosa Imediatamente após A sua ascensão Em uma rica profusão De dons E graças A sua igreja Como as dádivas De Davi Aqui é recebido Em Efésios É concedido Ele recebeu Para que pudesse doar Recebeu o despojo Que distribuiria Mas Como Deseja adequar A passagem Ao trabalho A minha atribuída A plenitude Daquilo A que eu neste momento Chamaria sua atenção Estará contida No parágrafo seguinte Intitulado As grandes bênçãos Do ministério cristão Primeiro Ministros são recebidos E concedidos A você por Cristo Como homens E pecadores E homens pecadores Ministros são como nada E desejam fazer Nada de si mesmos Mas Como dons de Cristo Vocês devem Conceder-lhes Grande valor Se vocês Amam a Cristo Darão muito valor A seu ministro Devido a ele Ser sua dádiva Uma dádiva Projetada para De certa forma Suprir a ausência Física de Cristo Ele se foi Subsistiu Acendeu Mas ele lhe concede Os seus servos Vocês Vocês esperam Estar com ele Em breve Contudo São agora Como ovelhas No deserto Ele concede A vocês Um pastor Segundo Se você teme a Deus Terá medo De tratar Seu pastor Inadequadamente Considerando Que ele é Dádiva De Cristo Deus considerou Ofensa De Israel Desprezar Moisés Números 12 8 Ele é meu servo Andrew Fuller De esboço De um sermão Exposto Na ordenação De Mr. Karen Contudo digo que Misticamente Esse salmo É uma canção Triunfal Escrita pelo rei Davi Sob o prenúncio De Jesus Cristo Ressuscitando Dos mortos E com grande alegria E triunfo Ascendendo ao céu Enviando Seu Espírito Santo A seus apóstolos E discípulos Tendo vencido Todos os seus inimigos Ajuntando-os Pelo ministério De seus pregadores Suas igrejas E povo Escolhido Todos unidos Guiando E defendendo-os Aqui nesta terra Até que os receba Na glória eterna Griffith Williams Antiga profecia De Davi É cumprida Aqui ao pé Do monte Das oliveiras Levar o cativo O cativeiro Significa que Cristo dominou Os principados E poderes aliados O diabo O pecado A morte O inferno Ele os destituiu De instrumentos Com os quais Eles escravizam Os homens Ele não simplesmente Silenciou O canhão Do Gibraltar Espiritual Mas tomou O forte Na rocha E tudo mais Ele não simplesmente Silenciou As terríveis E destrutivas A meias Dos inimigos Poderosos E compactamente Unidos Mas derrubou Torres Destruiu castelos E tomou As chaves Dos calabouços Assim que saiu Da sepultura Ele já começou A distribuir Os seus dons E assim O fez ao longo Da estrada A caminho Da casa De seu pai De seu pai E especialmente Após entrar Vista e corrigida Aplicada a Cristo Eles foram recebidos Não veem Paulo Não percebível Foi amor Colocado Assim A coisa que dizer Que ele Que ele os distribuiu Bebida Bebida João Calvino Até mesmo Rebeldes Eu temi também Que isto Fosse a marca Que o senhor Havia colocado Em Caim Medo contínuo E tremor Sobre o pesado Fardo da culpa Que ele havia Trazido Sobre si Pelo sangue De seu irmão Abel Assim Eu me contorcia Torcia E contraia Sobre o fardo Que estava Sobre mim Que tanto Me oprimia De modo Que não podia Me levantar Nem andar Ou deitar Para repousar Ou me aquietar Contudo Essa declaração Ociosamente Ocasionamente Me vinha à mente Recebeste dons Para os homens E até para os rebeldes Salmo 68 Versículo 18 Ao meio da revista E corrigida Os rebeldes Pensei eu Ora São certamente Aqueles que antes Se sujeitaram A seu príncipe Até mesmo Aqueles Que Após jurar Sujeição A seu governo Tomaram armas Contra ele E Esta Pensei eu É a minha Exata condição Outrora O amei O temi O servi Mas agora Sou rebelde O vendi Eu disse Que ele se vá Se assim quiser Todavia Ele tem dons Para os rebeldes Então Por que não Para mim John Bunyan Em graça abundante Eu disse Que ele se vá Se assim quiser Todavia Ele tem dons Para os rebeldes Então Por que não Teria Por que não Para mim Por que não Para mim John Bunyan Em graça abundante Versículo 19 Que de dia em dia Nos Cumula De benefícios Ao meio da revista E corrigida Os benefícios Os benefícios De Deus Não são poucos Nem frugais E são fardos Também Não são intermitentes Mas vêm de dia em dia Nem são limitados A um ou dois favoritos Pois todo Israel Pode dizer Nos cumula os benefícios Charles Hadam Espurja Embora alguns possam Ter mais do que outros Todos têm o seu fardo Tanto quanto Conseguem carregar Nem todas as embarcações Podem resistir Com a mesma vela E portanto Deus Para nos impedir De sofrer um revés Nos carrega Com a quantidade Que nos levará Em segurança Até o céu Nosso porto desejado Ezequiel Hopkins Apenas três cargas Vindas de Deus Que o homem suporta Favores Preceitos E punições Quando Portanto Esperamos julgamentos Contemplamos benefícios E esses Não Empunhados Parcos Mas dispensados A nós Em sua carga completa Onde começaremos A observar Esta vasta Carga De misericórdia Onde Começaremos A observar Esta vasta Carga De misericórdias Aqui Apresentamos Uma carga Justa Não fosse o fato De que ele nos Deu Que ele nos Deu Um mundo Onde viver Uma vida Da qual Desfrutar Ar para respirar Solo Sobre o qual Pisar Fogo Para nos aquecer Água Para nos refrescar E limpar Que nos Que nos moldou E nos fez Novos Nos avivou Por seu Espírito Nos alimentou Com sua Palavra E seus Sacramentos Nos vestiu Com seus Méritos Nos comprou Com seu Sangue Tornando-se Viu Para nos Tornar Gloriosos Uma maldição Para nos ungir Com bem-aventurança Em uma palavra O fato De que ele Se entregou A nós Seu filho Para nós Ó A altura A profundidade A largura Das ricas Misericórdias De nosso Deus Ó Os fardos De benefícios Divinos Ilimitados Superiores Insondáveis Cujimensidão Vai do centro Da terra Até ilimitada Extensão Dos céus Empírios Joseph Joseph How Reciclo 20 Nosso Deus É o Deus Da salvação Ao meio da revista Incorrigida Ou seja De libertação De libertação Exterior Com Deus O Senhor Está O acamparmos Está O escaparmos Da morte Ou a extinção Da morte Ou seja Deus em todos Os caminhos Que escapam Da morte Deus tem Todos os caminhos Que escapam Da morte E seus cuidados Ele tem a chave Da porta Que nos liberta Da morte Ele cuida De todas as saídas Quando os homens Pensam Que nos trancaram Nas mandíbulas Da morte Ele pode abri-las E nos libertar Joseph Cario Versículo 21 Sim Deus parte A cabeça Dos seus inimigos Os pecadores Obstinados Vão Descobrirão Que a providência Os domina Apesar de suas Cabeças duras Na segunda vinda Do Senhor Jesus Os seus inimigos Acharão Os seus juízos Além da concepção Terríveis Versículo 22 Disse o Senhor De Bazan Os farei voltar Falosei Tornar Das profundezas Do mar Assim como Não há possibilidade De resistir Ao Deus de Israel Também não há como Escapar dele E as alturas De Bazan E as profundezas Do grande mar Pode se Esconder Dos seus olhos Detector E da sua mão De justiça Versículo 23 Para que banhes O pé em sangue E a língua Dos teus cães Tenham O seu quinhão Dos inimigos Para nós Salvo Do sentido espiritual Salvo No sentido espiritual O versículo Soa severo Mas leia Com o sentido interior E nós Também passaremos A desejar A derrota Completa Esmagadora De todo O mal E que o engano E o pecado Possam ser objetos De profundo vilipêndio Charles Alice Purge Versículo 26 Bendizei a Deus Bendiga-o Ele Sara todas as tuas Enfermidades Etc Salmo 103 Esta É uma ação Consistente Com o céu As lágrimas De alguém Que lamenta Na casa de Deus Deveriam Profanar O seu altar Nós podemos Plantear Pelo pecado Mas um espírito Irritadiço Descontente E ingrato Continua desonrando O altar De Deus Ander Fuller Versículo 28 O teu Deus Ordenou A tua força Ao meio Da revista E corrigida Tua força É o teu melhor Tudo O que há dentro De você Tudo o que você Pode fazer Ser E se tornar E tudo o que você Tem As duas moedas Se isso for tudo E o vaso De alabastro Com nardo Tão valioso Se isto for Propriedade Sua Por aquilo Que Deus É em si Mesmo Por aquilo Que Deus É em nós Pela lei Do coração E pela lei Oral E escrita Pelo novo Reino De seu amor E por todos Os seus benefícios O teu Deus O teu Deus Ordenou A tua força Ele fala Desde o começo E desde o fim Dos tempos Em meio ao caos E dos novos Dos novos céus E nova terra De Betel E do Getsemane Do Sinai E do Calvário E a todos nós Ele disse Dá-me Filho meu Dá-me Filho meu O teu coração Consagre a mim O seu melhor E devote a mim A tua força Samuel Martin Confirma, ó Deus O que já realizaste Por nós Ao meio da revista E corrigida Nós esperamos Que Deus abençoe Sua própria obra Ele nunca deixou Trabalho algum Inacabado E nunca deixará Porque Cristo Quando nós Ainda éramos Fracos Morreu a seu tempo Pelos ímpios E agora Sendo reconciliados Com Deus Podemos olhar Para Ele Esperando que Ele Aperfeiçoe Aquilo que nos concerne Pois Ele nunca Abandona A obra De suas mãos Charles Adams Per Versículo 30 A multidão Dos fortes Como touros Touros papistas E éditos imperiais Açoitaram A igreja do Senhor Mas não prevaleceram Contra ela E nunca Prevalecerão Charles R. Spurgeon E dos povos Com novinhos O evangelho Com a arca Não tem nada A temer De grandes Ou pequenos É uma rocha É uma rocha Sobre a qual Todos nela Tropeçam Serão despedaçados Charles R. Spurgeon Calcai aos pés Os que cobiçam Barra de prata A tributação A tributação do pecado É infinitamente Mais rigorosa Do que a tributação Da religião O dedo mínimo Da luxúria É o mais pesado Do que os ombros Da lei Peças de prata Peças de prata Dadas a Deus São substituídas Por peças de ouro Charles R. Spurgeon Dispersa os povos Que se comprasem Na guerra A igreja do Senhor Nunca desejou inimigos Nunca desejará Para os perversos Todavia não há paz Diz Deus Não haverá paz Para o piedoso Diz o perverso Os perversos Não terão a paz Que Deus pode dar Os piedosos Não terão paz Que possa Levada Paz que possa Levada Pelos perversos Thomas Hall Quando os inimigos De Deus Se levantam Contra sua igreja É momento De a igreja Se prostrar Diante de Deus De implorar Sua ajuda Contra esses inimigos Orações santas São mais poderosas Do que espadas profanas Thomas Hall Em um comentário Sobre os tempos Versículo 31 Príncipes Vêm do Egito A Etiópia Corre a estender Mãos cheias Para Deus Apressa O Senhor Este dia Quando a civilização E a barbárie Da terra Adorarão O Senhor Egito E Etiópia Misturando-se Em alegre concordância Em adoração Ao Senhor Aqui está A confiança De seus santos Até mesmo A sua promessa A précia Em seu próprio Tempo Bom Senhor Versículo 32 Reinos da terra Cantai a Deus Felizes são os homens Por Deus Ser o Deus Que é consistentemente O objeto De adoração jubilosa Pois nada semelhante São os demônios Dos pagãos Charles L. Spurge Samudiai ao Senhor Vez após vez Deus deve ser Magnificado Nós muito Pecamos contra Deus Mas nunca Cantaremos em excesso Para Ele Charles L. Spurge Versículo 33 A sua voz Voz poderosa Uma voz Forte e poderosa Como o Evangelho é Quando acompanhado Do poder E do Espírito De Deus É uma voz Que Chacoalha A alma E que desperta Voz que amolece O coração E o quebranta É uma voz Vivificante Edificante Vivifica Pecadores mortos Concede Desvida E seu surgimento Traz luz Às mentes Obscuras É uma voz Que encanta a alma E fascina Atrai para Cristo Atrai as feições Para Ele E prende Com deleite Prazer Indescritíveis John Gill O poder O poder Todos 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 os que Se acham Nos túmulos Ouvirão A sua voz E sairão George Versículo 34 Daí a Deus Fortaleza Ao meio Da revista E corrigida Que jamais Aparentemos Por nossas dúvidas Nossa audaz Teimosia Negar o poder A Deus Negar o poder A Deus Pelo contrário Rendendo-nos A Ele E nele Confiando Que nossos corações Reconheçam Sua força Quando nos Reconciliamos Com Deus Sua onipotência É um atributo Sobre o qual Cantamos Com deleite Tcherdes Adan Spur